E nós estamos em contato agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Nós vamos falar sobre o impacto que o décimo terceiro poderá ter sobre a atividade econômica. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bom, Fábio, vocês fizeram uma projeção estimando aí que o décimo terceiro deve injetar 208 bilhões de reais na economia. Neste ano, a injeção de recursos será menor. É, a injeção vai ser menor, sim. Isso muito por conta, claro, da recessão econômica, que provocou uma destruição muito grande de postos de trabalho. Pessoas perderam emprego ainda no primeiro semestre. Nós tivemos também, Denise, as medidas provisórias, principalmente a MP936, que permitiu o ajuste da jornada de trabalho. Então, ela foi muito bem-vinda, mas ela provocou um efeito colateral sobre o décimo terceiro salário, na medida em que quem teve o contrato de trabalho suspenso vai receber proporcionalmente o décimo terceiro salário desse ano. Pior para aquelas pessoas, ainda que tiveram uma redução mais drástica na jornada de trabalho, uma redução de até 70% permitida pela MP, faz com que, naquele mês, também as pessoas que aderiram a essa redução não tenham o décimo terceiro salário proporcional. Então, é claro, dentre todas as medidas que foram adotadas para tentar mitigar, diminuir o efeito da pandemia, essa MP foi muito bem-vinda, mas, sem dúvida alguma, como efeito colateral, a gente vai ter um décimo terceiro menor esse ano pago e uma segunda parcela ainda menor, que é tão importante para movimentar a economia, para movimentar o comércio, enfim, o efeito colateral da medida para corrigir um problema mais grave, que seria o aumento do desemprego. É, e vai lembrar também que os aposentados receberam antecipadamente como um reforço financeiro que foi concedido logo no começo da pandemia. O ministro Paulo Guedes estimava que, naquele momento, os mais idosos, por serem mais vulneráveis à pandemia, por terem de ficar mais tempo em casa, deveriam ter esse suporte financeiro, só que agora vai ficar faltando, né? É, vai ficar faltando. Essa segunda parcela do décimo terceiro, aquele montante de recursos pagos em novembro, perdão, vai ser, tende a ser menor mesmo esse ano. E, aliás, isso faz até com que a gente projete. O Natal é relativamente fraco esse ano, as vendas devem crescer em torno de 2% em todo o Brasil, dentre outros motivos, por conta de um décimo terceiro, de uma segunda parcela de décimo terceiro mais magrinha esse ano. Agora, Fábio, nós temos Black Friday também, que no ano passado acabou roubando um pouco do movimento esperado para o Natal, porque são promoções, as pessoas aproveitam para comprar. Vocês têm alguma expectativa em relação ao que possa acontecer neste ano? Tem, a nossa expectativa é de que a Black Friday seja a primeira data comemorativa do comércio a registrar aumento das vendas. A gente ainda está fechando os números da previsão, mas a gente espera, assim, um crescimento de dois dígitos em relação ao ano passado. Até porque a gente tem acompanhado a evolução do e-commerce, as vendas online têm crescido bastante esse ano, cresceram mais de 40% em seis meses de pandemia, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então, a Black Friday deve ser a primeira data comemorativa do comércio a registrar algum avanço esse ano. Registramos perdas na Páscoa, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças. Deve viver a Black Friday com crescimento, com dado positivo, e o Natal com crescimento levemente positivo, mas tem isso também que você colocou. A Black Friday, já há alguns anos, aliás, é a data comemorativa que mais cresce no varejo brasileiro, ela vem roubando um pouquinho dessa movimentação do comércio em dezembro, na medida em que muitas pessoas aproveitam os descontos da Black Friday para antecipar as compras de Natal. Então, aquelas cenas de shoppings lotados, de comércio popular lotado, elas tendem a ser mais raras esse ano, não só por causa da Black Friday, mas, infelizmente, por conta da circulação de consumidores, né, Denise, que ainda não voltou ao normal. Papai Noel vai ser digital esse ano, sem dúvida alguma. Inclusive, o Papai Noel de máscara também, não é, Fábio? Ele está no grupo de risco. Então, nós vamos ter isso e esperar que não haja aquela aglomeração que nós vimos no ano passado, aquelas lojas abrindo aí com grandes promoções, todo mundo correndo para pegar mercadoria, para pegar televisores. O que se espera é que as pessoas tenham responsabilidade. Todo mundo torce pela recuperação econômica, mas com responsabilidade, né? É isso mesmo, recuperação com responsabilidade. A gente, eventualmente, vai ver algumas cenas como essa. A gente viu, né, na realidade, ao longo da pandemia, algumas cenas realmente tristes, né, de pessoas de respeitando a quarentena, evitando, né, na verdade, o confinamento, né? Quer dizer, foi um período muito longo de confinamento, de quarentena. A economia tem sentido isso. Setor de serviços, principalmente, né, Denise, uma dificuldade muito grande de engatar uma recuperação. E o comércio, aos poucos, vai colocando o nariz para fora d'água. É hoje que o comércio vende, mensalmente, já é um pouquinho mais, cerca de 2,5% a mais, daquilo que se vendia no primeiro bimestre, portanto, antes da pandemia. Houve uma série de fatores. Mudança de hábito dos consumidores, o avanço do comércio eletrônico, o Corona Voucher, que é uma outra razão pela qual a movimentação do comércio também tende a ser um pouquinho menor, afinal de contas, o benefício foi cortado pela metade. Quer dizer, por mais que essas situações não sejam ideais, menos mal que a gente está esperando uma taxa levemente. Perfeito. Nós estamos conversando com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Nós já estávamos concluindo a nossa conversa, essa expectativa dele de que tenha uma movimentação no Natal inferior do ano passado, como tem acontecido nas grandes datas, e neste ano a injeção de recursos por causa do 13º salário será menor. E tem toda a configuração aí da economia em função da pandemia, desemprego maior, então tudo isso acaba afetando. Mas vale lembrar que também o comércio online tem dado um suporte importante para o varejo no país e pode ser uma oportunidade para quem quiser comprar presentes, para quem quiser aproveitar os descontos da Black Friday, tem essa oportunidade, sem a necessidade daquele contato, respeitando um pouquinho mais o isolamento.